Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero mostrar pra vocês o nosso novo estúdio. Como está ficando? É, eu estou aqui hoje, desse lado de cá, lá. Estamos montando o novo estúdio que vocês aí pediram e a galera que patrocinou o estúdio vai poder ver desde o início. Nós montando o estúdio, como vai ficar, vocês vão ver aí. Em primeiríssima mão. Eu espero que vocês gostem do novo estúdio do canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos lá! E aí gente, estamos indo, hein? Olha lá, placa 1, placa 2, falta a placa 3, falta a placa 4, falta a mesa de centro. Agora já é quase meio dia, né? De quinta-feira, que é hoje, né? E nós estamos aqui com a Silene, a Silene está com a mão na massa junto com o esposo dela. Aí, ó, está arrepiando aí, hein? Silene, como que chama a empresa rapidamente? Valentina Móveis Sob Medida. Valentina Móveis Sob Medida. Então, continue ligadinho, nós estamos... Cada peça que monta, eu venho aqui, filmo. Olha como está ficando, hein, gente? É o estúdio, né? Está ficando com cara de estúdio, hein? É o estúdio, né? Está aí, então, o estúdio para vocês. Deram uma olhadinha, né? Deram uma pincelada aí, né? Então, está aí para vocês, nosso estúdio novo do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Para vocês aí, em primeiríssima mão, né? Então, está aí uma palhinha para vocês, referente ao nosso estúdio novo, né? Para vocês aí, degustarem em primeiríssima mão, né? E, domingão, vamos estar juntos aí, na live, dentro do nosso novo estúdio aí. O Joaquim está lá, ó, sentadinho, sentadinho na poltroninha dele, lá, lá, já querendo fazer a gravação, né? Joaquim não perdoa nada. Temos planta agora para poder ornar, né? Com o nosso estúdio. Olha lá o nosso quadro lá, que bonito, do YouTube. Nossas recomendações do YouTube. Teremos embaixo desse quadro, dentro de alguns dias, os nomes de quem patrocinou, no caso, o estúdio novo, né? Então, teremos aí também, né? Olha uma planta que linda, essa planta aqui, ó. Planta bonita, né? Bem verdinha e tal. O Joaquim querendo subir na mesinha aí, ó. Já subiu. Já subiu na mesa. Esse cachorro aí não tem juízo. Quer estar nas alturas sempre, né, lá? Ei, Joaquim. E o estúdio que vocês viram aí, né? Então, as luzes, né, também focadas aqui desse lado, desse outro lado aqui também. Temos aqui no chão também dois canhões de luz, né, de luzes aqui embaixo, né, perto da planta, que vai dar essa luz, esse efeito na planta, né? E teremos uma luz de LED também aqui, focada na gente aí quando necessário, tá? Então, temos aí o painel com LEDs, né, formados por todas as luzes que vocês estão vendo, né? São muitas luzes do teto até embaixo, né? Onde tem as plantas, mais dois turbilhão de luzes focados na gente, dois canhão que nós temos e a luz de teto, né? Então, aqui vai ser formado esse estúdio do nosso canal Cartões de Crédito Altaí, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse novo estúdio e vamos pra frente. Vamos continuar evoluindo, fazendo que o canal cresça ainda mais. Gente, então tá aí pra vocês o novo estúdio do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Deixem seus comentários, falem comigo por aqui e eu respondo vocês aqui também, tá certo? Um abraço, até o próximo vídeo. Fique com Deus! Fique com Deus!